19 horas e 11 minutos, o pôr do sol de Iguaba Grande, o último pôr do sol do horário de verão de 2017. Hoje, dia 18 de fevereiro, belezas naturais que só em Iguaba Grande tem. Confere aí, olha. A Alice tá aqui com a gente. Olha que beleza. Tem coisa melhor? Não tem, né? Só em Iguaba Grande. Olha que lindo.